A gente pode mostrar bem devagar, Max, a violência desses animais. Pega no brejo de novo que eu vou mostrar que ele vai crescer. Vocês vão observar que ele sai sentado no arreiro, sai. Vocês vão observar a altura que ele vai subir agora, ó. A traseira do cowboy sobe, ele recebe a força do animal. Vai tomar um totó, agora ó, toma ainda um chute.